Fala galera, tudo bem? Onde você registra suas músicas? Eu não sei vocês, mas eu utilizo muito a internet. É uma pergunta recorrente em grupos de WhatsApp. Onde você registra? Como você registra? Quanto é para registrar? É seguro? Não é seguro? E o que eu tentei fazer nesse vídeo, vou mostrar para vocês aí, é explicar onde eu registro as minhas músicas, o site que eu registro, que é no Músicas Registradas, em palheta também exclusiva, direto do site. Às vezes tem umas campanhas que você compra e acaba ganhando, tá? E eu quero mostrar aqui que chega, tá? Não só esse aqui, eu já peguei blusa também e outras coisas também, tá? Agora é o que eu lembrei que eu tinha isso aqui guardado. O valor que você paga não é para você mandar a sua música, tá? É rápido, eu fiz um vídeo bem compacto aqui e espero que vocês gostem também do conteúdo que vai vir agora para seguir aí na área do site mesmo, tá? Já clica aí em gostei, dá essa moral aí, se inscreve no canal. Esse é um dos temas também que eu vou começar a trazer no canal aí, música, dúvidas de registro e tudo mais. Valeu? Você vai entrar aqui no site, vai fazer um... Se você não tiver o cadastro, você vai cadastrar aqui rapidinho. É simples, tá? Não tem mistério. Eu já tenho meu cadastro, vou logar aqui rápido. Tá vendo? Essa aqui é a minha área. Aqui quantos créditos eu tenho. Ou seja, cada crédito é o registro de uma música. O valor do registro, caso eu queira comprar mais. Tá vendo? E aqui eu tenho algumas músicas já registradas. Todas essas músicas aqui, além de poder baixar o certificado, ouvir, no caso, baixar a música também em P13, em qualquer lugar que eu tiver, você pode incluir aqui a letra, pode decidir se a pessoa que vai entrar aqui... É tipo um perfil. A pessoa pode entrar aqui e olhar suas músicas também. E ela pode ouvir ou não, caso você determine aqui, ó. Entendeu? Se você colocar aqui não, tá vendo? Não, não. As pessoas não vão ouvir sua música. Ou não vão ouvir a letra, ou não vão baixar. E aí você escolhe. É simples, é só ler. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui como faz pra registrar uma música. Você vem aqui no cantinho, registrar música. E aí você escolhe o arquivo. Ó, vou escolher essa aqui. Essa música aqui. Eu só não lembro se tem o limite de tamanho, tá? Então eu vou descobrir agora que eu não lembro se tá com o limite. Tem um lance de limite ou é o arquivo, o tipo de arquivo, né? A letra eu vou jogar aqui embaixo, tá? No esquema. E aí você coloca o título. Essa aqui, o nome da música. A música libera. Colocou o título. É o único. Tem outro autor, tá? Vou colocar tudo direitinho, tá? Ó. Nome artístico dos outros atores. E tá aqui. Quem fez comigo foi o Murilo. E... Lela. Idioma da letra português. Estilo é... Ó, acho que eu... Cadê, 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 cadê? Aqui. Variação não tem. Intérprete não tem. Ah, não. Não é só um guia, só. Não precisa de... Intérprete. Aí que eu permiti... Permiti a área audível, no caso, pra escutar. Letra e download. Quem quiser. E aí, gente, preenchido aquilo ali, né? Que eu coloco naquela parte de observação o nome da pessoa que fez comigo, mais o CPF. Eu venho aqui embaixo. Concordo, tá? O campo tá aqui embaixo. Concordo. E envio. Tá? E envio. E ele vai começar a enviar. E aqui embaixo você acompanha. Tá vendo? Bem aqui embaixo, aqui no rodapé, a porcentagem. Tá? A internet não tá tão rápida, então eu vou adiantar aqui até o 100, o próximo. Pronto. Finalizou aqui. E ele já me marca, dizendo que agora eu tenho só 9, tá vendo? Debitou aqui. E aí a tua música, ela fica nesse esquema aqui, ó. Tá vendo? Ela tá em andamento. E assim que conclui, vem pro teu e-mail. Vem pro teu e-mail dizendo... Vem com os dois certificados, tá? E confirmando que foi registrado. A partir daí você pode mandar pra alguma produtora, mostrar pra alguém, que ela já tá garantida aí, que não vão poder assim roubar a tua ideia. Eu vou abrir um certificado aqui só pra vocês terem uma ideia de como é, tá? Você clica nele, quando tiver no teu campo, e você tem como abrir ele. Tá vendo? Ele vem aqui. A wave, que é aquelas formas, né? Tempo, de duração. E isso aqui é a identidade da tua música. E essa aqui é a identidade da tua música. Ela vem até em duas faixas. Aqui é a letra. Pessoas que gravaram, tá vendo? Todos os códigos dela. E é bem simples. Não tem mistério. Muita gente usa o site, tá? Pra divulgar. Você pode usar aqui também pra divulgar, colocar seus dados, sua foto. E o próprio site também já ajuda a compartilhar tua música aí. E aqui no site é só isso mesmo.